Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o uso do algoritmo de cálculo do menor múltiplo comum com os números 8 e 10. Vamos lá! Desejamos determinar o menor múltiplo comum de 8 e 10. Para começar, eu vou escrever aqui o 8, vou colocar uma vírgula só para separar e vou escrever do lado o 10. Eu vou colocar um tracinho agora aqui, do lado direito, e vou começar a executar os passos do algoritmo. Nós começamos com o primeiro número primo natural, que é o 2. Algum desses números é divisível por 2? Você vai dizer, professor, os dois são? Ótimo! Então escrevemos o 2 aqui na coluna da direita. 8 dividido por 2, quanto que dá? Dá 4, professor. Então a gente escreve o 4 abaixo do 8. Como 10 dividido por 2 dá 5, escrevemos 5 abaixo do 10. Fazemos a pergunta. Dos números que temos aqui, algum deles é divisível por 2? Você vai dizer, professor, o 4 é divisível por 2. Ótimo! Então escrevemos o 2 aqui na coluna da direita. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2, professor. Então escrevemos o 2 abaixo do 4. Agora, preste atenção. Como 5 não é divisível por 2, a gente apenas o repete. Professor, quer dizer que é assim. Como 4 é divisível por 2, eu coloco o resultado da divisão de 4 por 2 abaixo do 4. Como 5 não é divisível por 2, eu só repito? Exatamente! Temos agora os números 2 e 5. Algum deles é divisível por 2? Claro que sim, professor! O 2 é divisível pelo 2. Ótimo! Então escrevemos 2 na coluna da direita. 2 dividido por 2 dá quanto para cada 1? Dá 1. Então escrevemos 1 aqui abaixo do 2. Como 5 não é divisível por 2, a gente só repete. Agora temos os números 1 e 5. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer? Não! Nem o 1 nem o 5. Qual é o próximo número primo natural? O 3? Algum deles é divisível pelo 3? Também não! Na verdade, o 5 é um número primo. Então, o 5 só possui dois divisores naturais. O 1 e o próprio 5. Em outras palavras, quem vem para cá para a coluna da direita agora é o próprio 5. Como o 1 não é divisível por 5, a gente repete. Quanto que dá 5 dividido por 5? Dá 1. Você escreve 1 aqui. Pronto! Acabou essa parte. Como é que é isso aí, professor? Porque no pé de cada coluna da esquerda tem o número 1. Então essa parte acabou. O que é que eu faço agora, professor? Eu gosto de colocar um tracinho aqui para separar e para determinar o menor múltiplo comum de 8 e 10, agora a gente multiplica os números que aparecem na coluna da direita. Como assim, professor? Veja. Quanto que dá 2 vezes 2? Você vai dizer 4. Guardo 4 na memória. 4 vezes 2, quanto que dá? 8. Guardo 8 na memória. 8 vezes 5, quanto que dá? 40. Ah, então o resultado é 40. Você pode até colocar uma carinha feliz assim, ó. Se você entendeu, você coloca uma carinha feliz assim nos comentários. Tá certo? O menor múltiplo comum de 8 e 10 é o número 40. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Que tal você deixar uma sugestão para o próximo cálculo de menor múltiplo comum? Você pode, por exemplo, sugerir. Ah, professor, faça um vídeo aí, por favor, com o menor múltiplo comum de 6 e 10, por exemplo. Ou de 12 e 9, alguma coisa assim. Você pode escolher. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau!